Está na dúvida se o seu negócio precisa de vídeos? Acha que talvez não haja audiência para eles? Bom, então faz o seguinte, dá uma olhada em seus aplicativos e me diga quantos deles permitem que você veja, compartilha ou produza vídeos? Olá, eu sou o Marcel de Mesquita, sou o diretor aqui da Top Produções e vamos falar sobre alguns números relacionados ao mercado dos vídeos. Eu tenho certeza que você vai mudar o seu olhar para esse tipo de mídia, mas antes aproveite para deixar aquele joinha, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma dica top. Vamos lá, você sabia que em 2012 e 2013 a média de tempo gasto assistindo a vídeos em celulares duplicou e triplicou em tablets? Olha só, uma pesquisa divulgada pelo Google mostra que em 4 anos o consumo de vídeo na internet cresceu 135%. É muita coisa. Pesquisas indicam que 50 bilhões de mensagens foram enviadas em 2014 por meio de aplicativos como Facebook, WhatsApp e a maioria dessas mensagens é em formato de vídeo. Os vídeos são mais efetivos para captar a atenção do internauta e isso é perfeito para você divulgar o seu produto e a sua marca e principalmente estreitar o relacionamento com o seu cliente. Ainda de acordo com as pesquisas do Google, 80% das procuras por vídeos na internet é de conteúdo que ele não consegue encontrar na TV. Isso quer dizer que é a sua chance de disputar a audiência com grandes players do seu segmento e entregar para o seu possível cliente algo que ele só vai encontrar em você. Precisa falar mais alguma coisa? Os números não mentem jamais e eles estão revelando que a população tem utilizado cada vez mais os aplicativos de redes sociais para compartilhar vídeos. Outra grande tendência é o TikTok, já ouviu falar? Se você não conhece, tenho certeza que seu filho já tem uma conta nessa plataforma. É uma rede social em que o usuário pode criar o seu próprio conteúdo em vídeo. É o queridinho dos influencers do momento, mas com a estratégia certa ele também pode ser um aliado do marketing. Para você ter uma ideia, no final de 2019 esse gigante já estava em terceiro lugar do ranking das redes sociais mais baixadas. Promissor, meu caro amigo. Bora começar a investir em vídeos? Espero que tenha ajudado. Se cuide. Aquele abraço, ou melhor, aquela cotoveladinha. Até mais.